E aí Mais ou menos onde o cara arrumou Fez aquela solda E quebrou E aí pessoal É a décima vez Mexendo o eixo aqui Acho que deu algum problema Acho que ele quebrou novamente É a segunda vez na viagem E aí Mais ou menos onde o cara arrumou Fez aquela solda E ele quebrou Montei o eixo novamente ali Engatei o 4x4 Aproveitar que o carro tem esse recurso 4x4 O rolamento ainda está bom Está no lugar Enchido de graxa Para conseguir rodar mais um pouco A gente está a 53 km De Pampa del Inferno Que é uma cidade um pouco maior Lá Eu falei com o borracheiro aqui agora O borracheiro falou que lá tem recurso Tem torneio mecânico A gente consegue da jeito Então eu agatei o 4x4 Montei tudo Estou indo devagarinho Estou indo a 25 km por hora Vou chegar daqui umas 3 horas lá A gente vai chegar em uma cidade Que tem um pouco mais de recurso E vou seguir da jeito Mas enfim E ir para casa E aí pessoal Conseguimos chegar Na cidade aqui Mas próximo a gente chegou Caiu a chuva Mas a chuva está caindo E tem outra coisa né O ar condicionado não está funcionando E para ajudar ainda hoje é sábado Então quer dizer Amanhã não abre nada né A gente vai ter que passar então hoje Essa noite aqui A noite de amanhã Tentar resolver na segunda-feira Mas é tudo tranquilo Como eu já disse nos vídeos anteriores Quando a gente tem algum problema A gente tem que pensar em resolver o problema Não ficar desesperado E pensar né Em mil coisas né Não vou viajar mais Ou desistir disso Eu nunca pensei nisso Em desistir Por conta de quebrar alguma coisa Ou acontecer alguma coisa Que possa impedir De a gente continuar a viagem Eu sempre vou lutar E vou batalhar Para conseguir chegar até o final E fazer tudo o que eu quero fazer Então não é porque um eixo quebrou Que eu vou Sentar no meio fio E ficar chorando Vamos dar jeito aqui Aqui a gente vai dar jeito Eu vou dar alguma coisa E vou fazer Para a gente sair daqui Vamos lá O detentor interno, onde o eixo se partiu, o detentor externo, aqui, e que rolamento que tem que comprar também. Aqui eu abri a tampa, tirei tudo o óleo, e como o eixo, ele é só encaixado em um lugar, pelas estrias aqui, ele é só pelas estrias, ele não tem trava nenhuma. Só empurrei ele e consegui tirar ele do outro lado. Se tivesse quebrado mais aqui no meio, talvez eu não conseguia pegar ele. Se ele tivesse quebrado lá no meio, eu não ia conseguir puxar ele. Ainda bem quebrou na ponta ali, eu consegui empurrar lá dentro do diferencial, e com o alicate eu consegui puxar ele aqui, aí eu consegui sacar. Bom dia pessoal, 5 dias aqui já. Essa cidade, já estou falando espanhol fluente já. 5 dias aqui, conversando com o pessoal, é muito bom, foi muito boa a experiência. Eu não reclamo nem um pouquinho que tenha quebrado o eixo. Uma experiência bem diferente pra gente, conhecer o pessoal da região, todo mundo conversava, conhecer gente nova, o pessoal aqui é muito querido. Chegou a ter um eixo aqui, vou montar. Aqui foi feito o trabalho nele, né? Arrolamento em novo, retentor externo novo que vai aqui, e vai o retentor interno ali também. Já dei uma limpada, já dei uma geral e tudo já. Agora é só botar o eixo pra dentro, botar óleo, apertar tudo, e ir pra casa. Já consegui um eixo novo lá no Brasil, com o Vave, lá de Curitiba. Vave me espera, mexe com as terras do pessoal lá de Curitiba. Já mandou um eixo novo pra mim, e aí vou ficar com essa aqui reserva. Quando for botar um rolamento novo, enche de graça, mas enche. Vou botar uns 250, 300 gramas de graça aqui, ó. Tá deixando bem cheio de graça. Então não tem perigo de trabalhar seco. Tem que ser. E aí também pra quem se pergunta sobre o nível de óleo, tá vendo o bujãozinho aqui, ó. O bujão que eu tirei aqui, do óleo. O nível do óleo diferencial se vê por esse bujão aqui, né. Então tu vai botar óleo até aqui, até transbordar o óleo. Então pega um funilzinho, bota o óleo. Quando óleo chegar no nível aqui de transbordar, esse é o nível do óleo diferencial. E aí pessoal, tamo atravessando de resistência pra corrente agora. 44 graus. Tá até embaçando a lente que eu tô vendo aqui já. A gente tá sem ar-condicionado. O ar-condicionado quebrou. E aí A gente tá sem ar-condicionado. Bom dia pessoal. Dormimos nessa noite aqui no posto. A gente tava tocando ali pela estrada ali. Tava bem escuro. A rodovia tava sem iluminação. Faltava 150km pra gente chegar no nosso ponto final. Mas a gente resolveu parar antes. Muita chuva. Tinha obra na pista. Tava bem difícil de ver. Tava perigoso também. Já era tarde. Daí a gente veio vindo. Paramos nesse posto do Sopepe aqui. Tomamos um banhinho gostoso. Ontem o banheiro tava bem limpo aqui. Deu que eu tava um banho gelado. A Bruna também. Porque tava muito quente. A gente pegou ontem o dia sem ar-condicionado. Pegamos 44 graus. A gente resolveu tomar um banho geladinho. Tava bem fresquinho. Aparei o carro aqui. Com uma barraca ali. Já dormi uma vida. Pra dar uma economizada e uma adiantada. Agora são 6h10 da manhã. Vamos tomar só um café. E já vamos partir. A gente tá indo pra... Tá na Argentina ainda. Tá indo no sentido Laguna aí. A gente vai se encontrar com o Felipe e com o Jack. São dois amigos aí. Do grupo X Terra. A gente vai fazer um passeio lá por Laguna e Lagoa dos Patos aí. São três dias de passeio. Bora tocar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.